O Matheus marcou um dos gols da equipe do Ebaec, agora um grande jogo, gols bonitos, pena que teve alguma coisinha ruim aí, que não ficou legal. Infelizmente aconteceu uma briga ali que acabou deixando o jogo um pouco triste, porque é ruim de ver isso no futebol e acaba deixando uma má impressão, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, eu sou do Rio de Janeiro, vim para o Paraná atrás do sonho, e é difícil estar longe da família, e confesso que aquele gol ali me deu mais ânimo de continuar essa caminhada. E o lance do gol foi, até me surpreendeu, o meu lateral fatiou a bola, a bola acabou pingando para mim, eu peguei de primeira. Agora interessante né Matheus, apesar de 6x2, é um placar enganoso pelo que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado, vocês agredindo o adversário, era lá e cá, quer dizer, isso serve um pouco de alento para não desanimar, vocês pensando só no resultado de 6x2 para o adversário? Não, verdade, na roda ali com meus companheiros a gente conversou sobre isso, apesar do resultado a gente agradeceu a cada um. Resultado atípico, vamos dizer assim. Atípico, porque o que a gente mostrou dentro de campo foi totalmente diferente, nem parece que esse é o resultado que a gente merecia, mas é isso, continuar o trabalho para continuar manter esse ritmo de 90 minutos de jogo. Você é um atacante, é um meia, como é que você gosta de jogar? Eles me chamam de coringa. Coringa? Mas é a posição que eu mais gosto de jogar no meio mesmo, meia atacante. Mas não tem bocão para ser coringa. Boquinha? É boquinha, pô. Mas parabéns pelo gol, pelo jogo, independente do resultado. Pô, eu agradeço muito a Deus e a você pela oportunidade aqui de dar visibilidade para cada um dos jogadores aqui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.